Olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui do canal no mic e nesse vídeo gostaria de mostrar para vocês aqui um discador que é o dialer com vários recursos adicionais aí é recursos alternativos aos discadores aí que vem por padrão os nativos aí da Samsung da Motorola e outras marcas que possibilita você fazer várias coisas aqui ó é nessa página que tem um resumo tá do que você pode fazer com ele é incluindo aí bloqueio de chamadas que é o que eu vou mostrar aqui para vocês tá que é o recurso que eu acho mais importante e que me ajudou muito estava recebendo muitas ligações de telemarketing por exemplo e os cara viviam mexendo o saco depois que eu descobri esse app aqui é facilitou muito minha vida então aqui nessa página eu vou deixar o link link dessa página na descrição do vídeo vocês vão clicar e vão acessar essa página e aqui a gente tem a opção download clicando nessa opção que vocês vão ser redirecionados para a Play Store e lá na Play Store você vai fazer o download aí do aplicativo tá o nome da empresa que desenvolveu é o Simpler Apps tá eu não vou instalar tá embora minha versão que já esteja desatualizada tô vendo aqui porque eu já já tenho ele instalada no meu celular então vou acessar aqui e ele para vocês verem e depois que vocês instalarem ele vocês podem até desinstalar aí o app nativo do celular de vocês para até economizar espaço então é um app bem amigável você até hoje eu não vi propaganda nesse app que eu não sei se nas próximas atualizações eles vão colocar propaganda porque por se tratar de um app de graça é as propagandas ajuda a manter o manter o aplicativo aí mas por enquanto não tem propaganda e aqui eu tenho os favoritos tá posso cadastrar meus favoritos aqui ó é para eu ligar com mais facilidade não precisa ficar procurando tal aqui eu tenho chamadas recentes aqui eu tenho os contatos tá pessoal é bem interessante aplicativo e aqui nos três pontinhos eu posso verificar os números bloqueados tá eu não tenho nenhum nenhum bloqueado aqui e se eu quiser bloquear chamadas anônimas que estão os números restritos eu posso vir aqui e ativar ele aqui ó aí a partir do momento que o cara liga anônimo no seu celular ele vai bloquear chamada beleza é aqui pelos recentes você pode ver as chamadas que foram bloqueadas aí se você quiser retornar você pode retornar tá então para bloquear é bem simples você vai clicar no número aqui ó por exemplo pegar esse número 9552 por exemplo e aqui embaixo tem a opção bloquear chamador tá clicando em bloquear chamador reparem ali que do lado do número virou um tem um simbolo zinho ali é um ao cortado isso significa que agora se esse número ligar para mim é para ele vai dar vai dar caixa postal aí vindo aqui nos três pontinhos opa não é aqui voltando aqui nos três pontinhos eu clicando aqui números bloqueados por exemplo ele já vai tá ali ó vai tá aqui números bloqueados aí se eu quiser desbloquear por exemplo eu posso vir aqui clicar no menos que ele vai sair opa tá no menos que ele vai sair pronto já tá desbloqueado é e com isso você vai descartar as ligações que você está recebendo ligações daí de cartões de crédito ligações de bancos que estão ligando para você aí com mais facilidade tá em recentes você pode ver os números que ligou se você quiser retornar você pode retornar mas é é isso então pessoal tá vou deixar o link na descrição aí daquela página para vocês acessarem e fazer o download do aplicativo tá e aqui tem mais algumas informações e outros recursos aqui que você pode ver também como funciona como é é e instalar aí o aplicativo no seu celular mas por enquanto é só então por hoje é só a gente vai ficando por aqui se você gostou do vídeo já sabe deixa aquele like aí para reforçar se inscreva no canal para mais dicas como essas a gente fala aqui de temas bem variados celular cartão de crédito banco e outras coisas mais aí também então a gente vai ficando por aqui até o próximo vídeo falou